O canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Tira o peso na XRE Nasci pra ser patrão, nunca ser funcionário Contar nota de 100, um mano baseado A cara do enquadro, fez o rato com os curados Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu te lembro, olha só, olha só, olha só O bairro do Andara no Rio é o melhor Nossa roupa é dread yate, rio no caô tá armando O ponte tem o áudio, velas tem o megane Eu tô tornando a clave de vacunção de 200 mil Estilo a paniquete me chamando E quando viu, elas tão doidas, tão louca, olha só Como elas fudem, o uísque me guiei, poeta e fui abuso Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu te lembro, olha só, olha só O bairro do Andara no Rio é o melhor Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Aprenda a respeitar o homem mau Mulher, dinheiro e poder, é tudo que o menor quer Escama cortada e giro, peso na XRE Nasci pra ser patrão, nunca ser funcionário Contar noca de 100, um mano baseado A cara do enquadro A cara do enquadro, peso na XRE Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu te lembro, olha só, olha só O bairro do bairro do Andara no Rio é o melhor A nossa roupa é de arte, rio no caô tá armando O ponte tem o alto, o véu, as tem o megane Eu tô formando a clave de vacução de 200 rio Estilo a paniquete, me deu mole, cor do pio Elas tão doidas, tão boba, olha só Quando elas fudam O uísque me guiei com o rétivo e avisou Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu te lembro, olha só, olha só, olha só O bairro do Andara no Rio é o melhor Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Aprende a respeitar o homem mau Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife